Nelson Rubens abriu o jogo em sua participação no programa Raul Gil, do SBT. No canal de Silvio Santos, o apresentador do TV Fama, da Redetv, não tirou o chapéu para diversas celebridades, como o latino, Zezé Di Camargo e o jogador Emerson Sheik. Além deles, Pablo Vittar também não teve a felicidade de ser aprovada pelo comunicador a ele, mas tem que falar ela, brincou Nelson, logo de início, ao justificar o motivo. Pablo Vittar começou na Redetv com calça curta, cantando música do Michel Jackson. Por causa de algumas declarações que ele deu, eu não tiro. Ele falou que se o Jair Bolsonaro se elegesse, ele deixaria o Brasil. Mas depois mudou de ideia, voltou atrás, disse. Ainda bem que ele se arrependeu, porque é um brasileiro e agora vai começar uma carreira internacional. Ainda bem que existe a correção, completou.